Já há alguns meses, algumas pessoas têm sofrido com a falta de medicamento na rede pública de saúde para o tratamento do diabetes, por exemplo. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece os motivos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Adai Oliveira. O senhor Manuel Ataíde tem sentido a falta de medicamentos para o tratamento da diabetes. São medicamentos mais caros. O xigdu, indicado para o controle glicêmico de quem tem diabetes mellitus 2, que está em falta há cerca de quatro meses, e a insulina, que começou a ficar em falta no início do mês de setembro. A insulina era para eu pegar no começo do mês. Daí me disseram que eu teria que buscar lá dia 19 e que provavelmente não teria, mas é que era para eu ir dia 19. Mas era capaz de não ter insulina. Eu fui lá, realmente fui lá, não tem, e da insulina não tem previsão de quando vai ter. E são medicamentos muito caros, que se for para o senhor comprar todo mês fica complicado para a renda mensal. Ah, é, mas é muito caro. Esse fica quase 250 reais uma caixa desse comprimido, que dá para 30 dias. Diante da falta, não restou outra opção a não ser comprar, para não ter complicações, pois o remédio é um complemento para prolongar o efeito da insulina. Eu já sou deficiente visual por causa do discurso com relação à glicemia. E agora com a falta, se eu não comprar o comprimido, eu estou sujeito a ficar cego definitivo aí. Sr. Ataíde agradece o atendimento da equipe de saúde, mas diz que sente inseguro em relação ao sistema, por não ser a primeira vez que passa pela situação. A insegurança da gente é muito grande. Lá no departamento, onde a gente pega, a gente é muito bem atendido, as atendentes são atenciosas, por telefone nos atende bem, mas infelizmente elas não têm culpa desse negócio, desse detalhe. A Secretaria Municipal de Saúde confirma que existe a falta na rede pública de alguns medicamentos, pactuados, não pactuados e até mesmo medicamentos especiais. Muitas vezes a falta existe por conta de licitações que fracassam, de acordo com a alta nos preços dos remédios. Uma nova licitação deve acontecer na próxima quarta-feira, para saber se o medicamento poderá ser disponibilizado novamente na rede pública de saúde. O xigdu é um medicamento fornecido apenas em casos judiciais e para idosos carentes cadastrados no setor de medicamentos especiais. Antes, ele era adquirido através de uma licitação realizada com as drogarias do município. Porém, o Tribunal de Contas anulou essa licitação por entender que a aquisição de medicamentos não pode se dar por valor global, e sim item por item. Em maio, o município realizou uma licitação, mas não foi possível adquirir o medicamento. Além disso, o município está tentando entrar com recurso no Tribunal de Contas para reverter a anulação.